Ousadinha e alegria! Cadê o grito dos meus ousados? A gente leva a vida assim, ó Vem! Chego chegando Beijo no canto da boca Fotoando Ai meu Deus, que coisa louca Se der espaço Eu pedalo e vou pra cima Vá pra baixo Vacilou, entrou no clima Beijo chegando Beijo no canto da boca Fotoando Ai meu Deus, que coisa louca Se der espaço Eu pedalo e vou pra cima Vá pra baixo Vacilou, entrou no clima O nosso revo é ousadia e alegria A nossa cara é bagote todo dia Cheio de estilo, na pressão Eu vou com tudo Só espalhando ousadia Pelo mundo, o que é isso? O nosso revo é ousadia e alegria A nossa cara é bagote todo dia Cheio de estilo, na pressão Eu vou com tudo Tá aí, molequinha? Isso, sim Lê, 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 lê Ousadia pra vencer Lê, 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 lê Alegria pra viver Lê, 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 lê Ousadia pra vencer Lê, 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 lê Alegria pra viver Se der espaço, eu pedalo e vou pra cima O nosso lembro é ousadia, alegria A nossa cara é pagós todo dia Cheio de estilo, meu pressombo, tudo Só espalhando ousadia pelo mundo O nosso lembro é ousadia, alegria A nossa cara é pagós todo dia Não pensamos, vou com tudo Só espalhando ousadia Vamos, vamos, vamos Forçadinha pra vencer Alegria pra viver Forçadinha pra vencer Alegria pra viver Listen Pass para o louco mais louca do Brasil Meu Parça, Neymar Ousadinha e alegria! Cadê o grito dos meus ousados, galera? A gente leva alguém assim, ó. Chego chegando, beijo no canto da boca Ai, meu Deus, que coisa louca Eu pedalo e vou pra cima Vacilou, entrou no clima Chego chegando, beijo no canto da boca Ai, meu Deus, que coisa louca Eu pedalo e vou pra cima Vacilou, entrou no clima O nosso lêveu é ousadinha, alegria A nossa cara é bagote todo dia Cheio de estilo, na pressão, vou com tudo Só espalhando ousadia pelo mundo O nosso lêveu é ousadinha, alegria A nossa cara é bagote todo dia Cheio de estilo, na pressão, vou com tudo Tá aí, molequinha, e sim Lê, 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 lê Posadinha pra vencer Alegria pra viver O nosso lê, 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 lê Posadinha pra vencer Alegria pra viver Lê, 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 lê. O nosso lêveu é ousadinha, alegria A nossa cara é pagode todo dia Na pressão eu vou com tudo Só espalhando ousa Pô, manda a mão É, 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 é Pousadinha pra vencer É, 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 é Alegria pra viver É, 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 é Pousadinha pra vencer É, 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 é Alegria pra viver Dester Cheek che megap Beijo no canto da bacha Ele está no BRASIL 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 Ele é for other Eu estava no BRASIL A gente leva a vida assim, ó Vem! Chegando, beijo no canto da boca No próximo ano, ai meu Deus que coisa louca Se der espaço, eu pedalo e vou pra cima Vem, eu vou pra cima, vacilou, entrou no clima Chegando, beijo no canto da boca No próximo ano, ai meu Deus que coisa louca Se der espaço, eu pedalo e vou pra cima Vem, eu vou pra cima, vacilou, entrou no clima O nosso lembro é ousadia e alegria A nossa cara é bagote todo dia Cheio de estilo, na pressão, eu vou com tudo Só espalhando ousadia, pergunto O nosso lembro é ousadia e alegria A nossa cara é bagote todo dia Cheio de estilo, na pressão, eu vou com tudo E aí, molequinha, e se é? Lê, 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 lê Ousadia pra vencer Lê, 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 lê Alegria pra viver Lê, 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 lê Ousadia pra vencer Alegria pra viver Vem, eu vou pra cima, vacilou, entrou no clima Chegando, beijo no canto da boca Ai meu Deus que coisa louca Se der espaço, eu pedalo e vou pra cima Vem, eu vou pra cima, vacilou, entrou no clima O nosso lembro é ousadia e alegria A nossa cara é bagote todo dia Cheio de estilo, na pressão, eu vou com tudo Só espalhando ousadia pelo mundo Só espalhando ousadia pelo mundo Vem, eu vou pra cima, vacilou, entrou no clima O nosso lembro é ousadia e alegria A nossa cara é bagote todo dia Cheio de estilo, na pressão, eu vou com tudo Só espalhando ousadia pelo mundo Vem, eu vou pra cima, vacilou, entrou no clima Alegria pra viver Ei, sai! Chega, beijo no canto da boca Ah, agora é a... Pasarulpo mais ousado do Brasil, meu parça! Queimado! Já, Felipe, para o lado de frente. Felipe, para o lado de frente. Para o lado de frente. Transcrição e Legendas Pedro Negri